A CIDADE NO BRASIL 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 Música Os cielos não te querem condenar A terra tem para que tu poder ver Que é o santíssimo bem Maravilhados dois, maravilhados dois Padre tem o melhor, melhor Maravilhados dois, maravilhados dois Gra Farei Se ouem as nacionais Um gritão de vitória e de guerra Se ouem as nacionais Um gritão de vitória e de guerra Se ouem, as n die τονvas Um gritão de vitória e de guerra Se oitam nas nacionais Um grito de vitória e de guerra É o povo de Deus que se levanta Que os contadoras se estupavam São os filhos do rei que se posicionam E com o corpo se estranquem Tres tuestas Tres tuestas Tres tuestas Tres tuestas Tres tuestas Tres tuestas Se oitam nas nacionais Um grito de vitória e de guerra Se oitam nas nacionais Um grito de vitória e de gola Se oye, em as nacionais Um grito de vitória e de guerra Se oye, em as nacionais Um grito de vitória e de guerra É o povo de Deus que se levanta Que os luta da voz de seu pata São os filhos do rei, se posicionam E os seus filhos de caracterem Cristo é ser, o amor de Deus Cristo é ser, o amor de Deus São os filhos de levantar Para adorar Cristo é ser, o amor de Deus Cristo é ser, o amor de Deus Cristo é ser, o amor de Deus Para adorar É o povo de Deus Que se levanta Quiero escuchar a voz de su papá Son los hijos del rey Se posicionan Y con su voz Dejar a quien Cristo está Esos hijos se levantan Para adorar Cristo está Esos hijos se levantan Esos hijos se levantan Para adorar Una vez más Vengo ante ti Para adorar Y dar mi corazón Y poder descansar En tus brazos En tus brazos Eres mi sustento Eres mi anhelo Eres Dios en multitud Dios en multitud Eres mi refugio Eres mi refugio Eres mi sustento Eres mi anhelo Eres Dios en multitud Eres Dios en multitud Eres mi anhelo Eres mi aislen Una vez más Eres mi aislen E dar meu coração e poder descansar em Tos braços, oh Senhor Uma vez mais, vengo ante Ti para adorar E dar meu coração e poder descansar em Tos braços, oh Senhor Mi refugio, que és? Mi sustento, que és? Mi anhelo, que és? Eu sou multitudes, eu sou multitudes Mi refugio, que és? Mi sustento, que és? Mi anhelo, que és? Eu sou multitudes, eu sou multitudes 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 Meu amor, desde meu interior Eu sou mult conservatives E é um amor por você jogar, você jogar E é um deseo que nasce sabemos dentro E é um deseo por você jogar, você jogar Você jogar E é um grande amor, desde o interior E é um grande amor, por tu jubilar, tu jubilar E é um deseo, que nasce desde dentro E é um deseo, por tu jubilar, tu jubilar Dame paz, por ti, de tu reino Dame paz, por ti, santo espíritu Dame paz, por ti, santo espíritu E é um grande amor, desde o interior E é um grande amor, por tu jubilar, tu jubilar E é um deseo, que nasce desde dentro E é um deseo, por tu jubilar, tu jubilar Dame paz, por tu jubilar, tu jubilar, tu jubilar, tu jubilar Dame paz, por tu jubilar, tu jubilar, tu jubilar, tu jubilar Dame paz, por tu jubilar, tu jubilar, tu jubilar Dame paz, por tu jubilar, tu jubilar, tu jubilar Dame paz, por tu jubilar, tu jubilar Rush Dame paz, por tu jubilar, tu jubilar Tame paz, por tu jubilar, tu jubilar Drive, tu jubilar, tujo ali Por a eternidade O nome é exaltado Por a eternidade O nome é adorado O nome é exaltado Não temo verão O teu promesa é exaltado Pronto vou chegar Pronto vendrás, Jesus Vendrás, en glória Vendrás, Jesus E esse em ti está em meu ser O teu povo segue O desmaiarão As forças vienem E os levantarão Por a eternidade O nome é exaltado Por a eternidade O teu nome é exaltado O teu nome é exaltado Não temo verão O teu promesa é exaltado Pronto vou chegar Pronto vendrás, Jesus Vendrás, en glória Vendrás, Jesus E esse em ti está em meu ser O teu povo segue O desmaiarão As forças vienem Nos levantaram Vendrás, Jesus Pronto vêm, Jesus, vêm em glória Vêm, Jesus, e sentir essa ilícidade Tu povo sem ele, não desmaiarão Tuas forças vêm, não desmaiarão Tu nome é firme, não tenho pena Tu promessa é firme, pronto volverás Tu reino avançará, teus filhos avançarão Tu igreja avançará Tu reino avançará, teus filhos avançarão Tu igreja avançará Tu reino avançará, teus filhos avançarão Tu igreja avançará Tu reino avançará, teus filhos avançarão Tu igreja avançará E você disse que eu Eu posso confiar, tua promessa é fiel Eu vou caminar por fé Confiar por Deus Eu posso confiar, tua promessa é fiel Eu vou caminar por fé Confiar por Deus Eu vou caminar por fé Tu reino avançará, tus filhos avançarão Tu presia avançará Tu reino avançará, tus filhos avançar Tu presia avançará Tu presia avançará Tu promessa é fiel Eu vou caminar por fé Confiar, confiar Eu vou caminar por fé Eu vou caminar por fé Tu promessa é fiel Eu vou caminar por fé Confiar Eu vou caminar por fé Confiar Eu vou caminar por fé 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 Fe Que se modera sin ver Que aumentará en tu ser Eu vou caminar por fé Eu vou caminar por fé É a 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 fé Se moverá sem ver que aumentarão o seu ser. Ele é ver a fé. O impossível pode ser. Só em Cristo e sem poder. Ele é ver a fé. 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 Por sempre glóinaremos juntos para ir. Fé. 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 Sempre na cruz, sempre em teu plano Murindo mais, um pouco mais Sempre na fé, em teu poder Sempre crescendo em ti, meu Senhor Em ti, Deus Sempre na luz, em tua verdade Murindo mais, um pouco mais Sempre na fé, em teu poder Sempre crescendo em ti, meu Senhor Con mi ser, que mi mente está Sabias de mi dolor, me diste libertad Con mi ser, que mi mente está Sabias de mi dolor, me diste libertad Sempre na luz, em tua verdade Murindo mais, um pouco mais Sempre na fé, em teu poder Sempre crescendo Música 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 Porque sempre Porque sempre Contra o mal 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 Contra o mal